Eu sou o marido puleiro, sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, sou desmantelado Quem quiser falar comigo vai na porta do cabaré E a mulher já botou o gai e arrumou outro sujeito Me disse que rapariga tá no meu sangue e não tem jeito Que vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Olha o sucesso aí É Zé Cabelo e forró, tudo a ver Eu sou o marido puleiro, sou cabra safado Eu sou o marido puleiro, sou desmantelado Quem quiser falar comigo vai na porta do cabaré Minha mulher já botou o gai e arrumou outro sujeito Me disse que rapariga tá no meu sangue e não tem jeito Que vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousate, é pura curtição As mina tudo bom em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousate, é pura curtição Hoje é ousate, é pura curtição As mina tudo bom em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor A culpa Foi o swing É Zé Cabelo, meu patrão É Zé Cabelo, meu patrão Olha o sucesso aí Rapariga de morrer E dei pra ela prestar Mas ela nunca prestou E pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora E dei meu castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois ficar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? E meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu compro a modela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Vai fazer o que? E meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu compro a modela Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer E agora E agora E dei meu castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois ficar Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? E meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu compro a modela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? E meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu compro a modela Olha o sucesso aí Olha o swingão Pra tocar no paredão Eu vendi o meu carro, motel espaçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já tão me chamando Querem fazer amor lá no motel calando Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem gente dentificando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem gente dentificando Festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Encontro uma modinha, mulher já vai entrando Eu vou ficar brechando se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão Não tem cama, boxe, cuidado com o fumigão Não tem espelho, teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem gente dentificando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem gente dentificando Festa no interior, vou com a mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Encontro uma modinha, mulher já vai entrando Fica observando se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão Não tem cama, boxe, cuidado com o fumigão Não tem espelho, teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Eu disse vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem gente dentificando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem gente dentificando Fá tocando o paredão Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Sou conhecido como filho de papaz Puxa de ouço Até gravações, o melhor do seu pau É diferente, pai Foi o meu pai quem me quis assim Firmatela de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Demantela de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da putaria, seu cabelo estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado Eu sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Sou conhecido como filho de papaz Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Sou conhecido como filho de papaz Foi o meu pai quem me quis assim Demantela de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, noite e dia No meio da putaria, seu cabelo estourou Toda arrumada, com as top do meu lado Eu sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Sou conhecido como filho de papaz Alô pra mim, chegou o doutorze Alô pra mim, chegou o doutorze Falou pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho